Música O Halloween mais conhecido aqui no Brasil como o Dia das Bruxas é um evento que tinha como base de origem as celebrações dos antigos povos. É um evento tradicional e cultural, principalmente nos Estados Unidos, Canadá, Irlanda e Reino Unido. As fantasias, enfeites com abóboras, alusão aos mortos, gatos pretos, vampiros, fantasmas e monstros fazem a cabeça de todo mundo na data mais assustadora do ano. Música E a escola de inglês Minds trouxe mais uma vez essa cultura norte-americana para os alunos da Grande Vitória. E o diretor nacional, Augusto Chimenez, nos conta como foi promover este evento aqui no Espírito Santo. Música Todo ano a gente vem renovando um pouquinho mais. Esse ano a gente fez algo diferenciado com essa parceria aqui com a São Firmino. É uma festa sempre esperada, certo? Como também o nosso São Pedro, que é em março. Então, todo ano, eles já vêm pedindo mesmo e, como você está vendo, eles adoram, né? Nossa, está muito bom! Vale a pena, hein? Quem veio vai curtir muito. Muito bom! Muito bom! Estou curtindo! É uma coisa importante porque é a cultura americana também trazendo aqui para a gente junto. Então a gente está sempre organizando isso. Vai ter também festa do Thanksgiving, da Ação de Graças, então é realmente importante que eles venham. Muito bom, tranquilo, divertido, interessante. Excelente! Inclusive eu trouxe ela aqui para poder incentivá-la, porque às vezes eu chego em casa e falo para ela do potencial que a Minds tem. E se Deus quiser, no ano que vem, no início de janeiro, ela já vai estar iniciando o inglês juntamente comigo lá. Vou poder passar para ela aquilo que eu aprendi e ela vai estar conhecendo um pouco mais, sobra mais. I love you, my wife! I love you! Nós já trabalhamos há três anos com essa festa e está sendo sempre um sucesso. A gente sempre tenta fazer algo diferenciado para cada estado. Como você sabe, nós temos escolas do quê? De Manaus a Porto Alegre. Então, aqui para o Espírito Santo, é a festa San Francisco, que é daqui, é a do capital. E quem também esteve presente na festa foi o gerente distrital da Minds, Rei de Neves, que nos conta de todo esse carinho que a escola de inglês tem pelos seus alunos e as novidades da festa de Halloween do ano que vem. Ano que vem a gente só promete surpresas, né? Ano passado foi em Vila Velha, esse ano aqui em Vitória. Próximo ano, provavelmente na cidade da nossa outra unidade, na Serra. Então, galera da Serra, ano que vem, vamos juntos. A Minds, como sempre, patrocina todos os eventos, seja ele esportivo, seja shows, seja eventos, datas comemorativas. Então, a Minds, na verdade, ela é eclética como um todo. E o Halloween, né? É comemorado nos Estados Unidos, o Dia das Bruxas, e é exatamente o nosso produto, o inglês, né? É uma escola de inglês que não podia deixar, é claro, de trabalhar em cima dessa festa tão popular nos Estados Unidos, que hoje é o nosso produto. Na verdade, essa festa foi feita para os alunos, né? Para que os alunos das três unidades, Vitória, Vila Velha e Serra, se unissem, se conhecessem, é claro, né? E, é claro, essa interação entre o aluno e a escola, e a escola e o aluno, faz com que ele tenha uma proximidade maior, faz com que ele tenha uma liberdade maior, seja nos eventos que a escola faz, seja dentro da sala de aula, seja nas aulas dinâmicas da forma que são, né? Então, faz com que essa interatividade, né? É só melhore cada vez mais o ensino e, é claro, esse convívio entre o aluno e a escola. Para você que não conhece ainda, né? Minds, nós somos uma rede nacional de escola de inglês, temos unidades paradas por todo o país, aqui no Espírito Santo, Vitória, Vila Velha e Serra. Em Vitória, Praia do Canto, Vila Velha, Praia da Costa, Serra, Laranjeiras. E, para finalizar, o gerente de marketing, Christian Carrafa, nos conta das novidades que a Minds vem preparando para o ano de 2012. A Minds, hoje, é a única escola de inglês na América Latina que está trazendo um curso de hotelaria e turismo. Visando aí, Copa do Mundo, Olimpíadas, temos um curso totalmente específico para a área de hotelaria e turismo, para taxista, para pessoas que estão no ramo de bares e restaurantes, para pessoas no ramo da área de hotelaria, garçons, gerentes da própria área de hotelaria. E isso proporciona uma pessoa maior qualificação no mercado de trabalho. Temos também o curso infantil, que é o curso KIDS, com idades a partir de nove anos. E hoje, também, a Minds é um centro aplicador do certificado internacional, que é o TOEIC. E esse TOEIC proporciona ao aluno que faz o nível de conhecimento na determinada língua inglesa. O pessoal do Destaque Empresarial, estando com a gente mais uma vez presente, fico muito agradecido pela participação de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí